O Rei dos Reis Hoje em dia não valei mais do que a minha poesia O Rei dos Reis onipotente tu não és Porque se fosse fias tudo a teus pés Tu adorou a teu reinado hoje em dia Não valei mais do que a minha poesia Sou bohênio, graças a Deus Tenho a noite, tenho o dia, tudo em vez Ai, 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 meu Deus do céu Também tenho um grande amor que eu não troco Por teu castelo de marfil, Rei dos Reis O Rei dos Reis onipotente tu não és Porque se fosse fias tudo a teus pés Tu adorou a teu reinado hoje em dia Não valei mais do que a minha poesia Tudo eu, graças a Deus Tenho a noite, tenho o dia, tudo em vez Ai, 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 meu Deus do céu Também tenho um grande amor que eu não troco Por teu castelo de marfil, Rei dos Reis O Rei dos Reis onipotente tu não és Porque se fosse fias tudo a teus pés Tu adorou a teu reinado hoje em dia Não valei mais do que a minha poesia Não valei mais do que a minha poesia